Ela é disponível AHAHAHAHAHAHAHA Matou a baralha ele tem! Os dois! Ok. Mas ele ficou um pouco ruim Era muito lagado no banco Vou colocar então, velho. Vou colocar, peraem! Que parou? Não Nossa! Boa Café? Ah, entrou. Tá bom, guys. Tá bom. Baixo? Aham. Ah, já subiu já, velho. Já sobe aí, mano. Tá no café. Deixa eu pegar. Ah... O PZD já tá no cinza. Ah, no cinza. Tô seu, tô seu. Tá vindo. Boa. Faca! Deitei? Não, eu matei. Tá abrindo. Tá morto. Taca aí, museu. Nossa ponta, nossa ponta, dronando. Ninho apóstolos. Não saiu. Tá lá. Tá bem na beiradinha. Tem uma parte ali que é ele. Tem uma parte ali que é ele. Tem uma parte ali que é ele. Olha lá o... Corredor, na porta o corredor. Na porta o corredor cozinha. Então vai. Mato it. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Tinha um bandit aí embaixo. Não. Colbeira em posição de colbeira embaixo de janela. Tem um bug, defende você. Boa porra. Balassa. Tô dronando aqui em cima. Você deve recuperar o desativador. Você deve recuperar o desativador. Ó, tô no L. Vai ficar, esquerda. Tem câmera aí, velho. Aí tá. No busão tem a câmera. Mais um. A câmera tá no busão. A câmera tá no leitura. Não. Ali! Ali não está lá. Ali está ali. Ali está ali. Ali está. Eu tava louco, não tem tranquilidade, eu tava procurando na porta do drone A última tá na porta Tem drone 15 segundos restantes Nossa Chegou pra caralho Valeu Vai pra defesa, vai pra defesa Ah merda O cara aqui dentro do smoke A ing ta lá dentro Deu 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 Subiu na escada Subiu na escada Ah nem fudendo Tá em baixo Subiu na escada Aí mesmo Tá um churrasqueiro Tá um churrasqueiro Escada vermelha Escada cinza e escada vermelha São dois ai Ai Relaxa Ele não me viu Ai Ai não vai dronar Será que era isso? Resta um inimigo Bomba localizada pelos inimigos, proteja Eu perdi Eu perdi o round ainda 15 segundos Pô mano, é normal aquela estrefa que você tem que apertar os dois botão Tipo, do lado que você tá e depois pro outro Eu só consegui fazer pra um lado e pro outro não vai Tô com o outro Tô com o outro Tô com o outro Tô com o outro Vão te detectar se continuar nessa zona Tô com o outro Tô com essa porra Ai já matei dois, gays Tô com o outro Tô com o outro Caralho, acertou em movimento Ai... Tô no King e no meu Tá lagado? Marou Olí Adeus Rebundo Carrega você Entrou? Não Você não Nossa senhora Jesus Ah, depois tá aqui Embaixa? É Você marca o saco? Margo, margo, margo Já tá na porta da cozinha Entrou cozinha Marocando o sacão Me dá o 4k Me dá o 4k Onde está? Ele vai vim pelo lado do sacão Vão? Vão ver Vão Uma Um Loco na terreno do trofé Estão na pequena borrada On ивается Tem um trofé no fundo Eu acho que Ele está chegando para o caminho do West Main Agora Não, cara, joga em segurança e ganha Pensa agora onde eu aviso, ok? Oh my god This is the play You have it, Buck Oh my god This is the play Bro, I'm telling you That drop was the fucking play Yeah, man